Cuidado, subiu aí? Me pergunto. Brega. Brega, Brega. Meu Deus. O que é isso? Batatinha. Quer batatinha? Vem cá, amor. Ai, eu ia ficar aqui a batata longe de medo. Ó, ó. Boazinha, boazinha. Vem cá, querida, vem. Eu vou ficar nisso o dia inteiro. Vem cá, vem. Vem, Brega, amor. Vem, querida. Vem aqui. Deixa eu ver. Ó. Eu faço medo que ele já está passando. Vem, amor. Nem se mexe, eu tô de medo. O que é isso? É carne, querida? Vem, Brega. Não vai agora, pelo amor de Deus. Vem, amor. Não vai agora, pelo amor. Isso, vai de novo pra cá. Vem. Eu nem quero ver. Tá filmando? Não vai agora. Breginha, Brega. Brega. Ei, 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 ei. Ei, Brega, Brega. Vem cá, amor. Vem. Ó, 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 ó. Vem cá, vem, vem, vem. Vem cá, amor, vem. Vem cá, amor, vem. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá.